Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área e aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Galera, tô aqui com esse novo jogo de Naruto, tá? Eu já trouxe algumas versões dele aqui, só que essa versão aqui é simplesmente em Sama, tá? Primeiro que você já pode tá fazendo recarga aqui, ó, a hora que quiser Viu? Ó, posso tá fazendo aqui a recarga a hora que eu quiser Então ela já tem recarga ilimitada, olha aí, ó Tá? Nem sei o que eu comprei, mas eu comprei, ó, VIP 30 já Tá? E segundo, que ela tem aqui, ou personagens de outros animes, tá? Aqui vocês podem ver que tem um Gohan, mas tem outros animes que realmente não tá aparecendo aqui Mas vai aparecer, tá bom? E o que acontece, galera? O que acontece? Tem os códigos, tá? Com os códigos o jogo fica absurdamente insano, beleza? Eu já coloquei aqui os códigos, eu tinha gravado antes, mas Pra mim, poder sair do jogo, eu tive que bloquear o celular E quando eu bloqueei o celular, finalizou a gravação, né? Mas enfim, tá? Vamos lá, por favor, eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, tá? Pra vocês não estarem mandando mensagem, perguntando coisa burra E aí eu acabar nem respondendo vocês, tá bom? Vamos lá, aqui, ó Vamos colocar os códigos, tá? Ó, já coloquei os códigos aqui e vamos pegar aqui tudo Começou como? Olha aí Ah, mas você nem reconhece essas coisas aqui Eu também não reconheço, nadinha disso aqui Porém Tem um item aqui Que faz toda a diferença, galera Vem aqui em bag Que é esse aqui É esse aqui? É esse aqui mesmo, ó Essas 250 box de ninja, tá? Aqui pode vir qualquer tipo de ninja Inclusive os LR+, galera E é aqui que começa a brincadeira, galera Eu peguei 41 LR+, 4 SLR só 61 LR 65 UR SLR+, eu peguei 15, tá? E aí eu peguei por elemento também, tá? Vocês podem estar fazendo várias outras contas, né? Pra poder fazer isso aqui Tá? Pra poder ver se foi ou não Então tá aqui, ó E aqui a gente abre E olha aí o que que já tem, ó Olha os ninja Olha os ninja Olha Olha que coisa insana, galera Olha isso Muito legal, né? Aqui, ó Esse aqui são os clássicos Aqui também tem os clássicos, né? Mas ali em diante Só absurdo Olha, bora ver aqui Pegamos pontos VIP, né? E nível, né? Ponto VIP e nível A gente foi pro nível 101 A gente já pode vir aqui No No A gente já pode vir aqui no No rank E aqui que a gente consegue ver, galera O pessoal Absurdo Olha isso Pô, mas aí A missãozinha vai ficar ali Olha isso Ali Gotenks Tá? Gohan Tá? E aí que a galera Começa a brincadeira Tá? Com outros De outros anime Tá? E aí é fácil Você já tem a Você já pode escolher Qual personagem quer ali Daquela lista Você já pode vir aqui Em Recruit E fazer aqui Além de aproveitar Os eventos Tá? Tá? Aproveita os eventos aqui Não É aqui Advanced Aqui Ó Os LR Que tem aqui Entendeu? Então tem muitas formas De conseguir aqui Bora ver aqui No VIP VIP 30 Pacote de VIP 30 Olha o que que vem Ó Uma Ultra Ninja Soul Vem equipamento E a gente compra, mano Ai Nossa Caro pra caramba, né? Mas a gente compra Compra de novo Será que eu tenho dinheiro Pra isso? Tenho Ixi Tenho 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 Os pontos VIP São pegáveis Olha Tem Aqui Também Será que uma coisa Muito importante Auto Fight Auto Fight Disponível Galera Olha Isso Com Auto Fight Aí Pra aqueles Que Querem fazer As lutas Aí Nossa Olha Aí eu Vi vantagem Tá Eu não sei ainda Como pegar esses personagens Não sei mesmo Mas tem aqui Essa é a verdade Eles estão aqui Em algum lugar Não sei se eles ficam No lugar de outros personagens Ah Tá aqui Olha Estou viajando Olha Aqui Ah Eles apareceram Eles não tinham Antes Eu cliquei Aqui E não Tinha Ó Ah Não é que Não tinha É que eu Não Pulei Pra baixo Tá aqui Olha Mano Mano Tem até Essa daqui Custom Character Será que Isso aqui A gente Personaliza É isso mesmo Enfim Vamos montar Um time Vamos Bora ver Eu tenho Algum Aqui Quero montar O time Do pessoal Dragon Ball Será que Eu tenho Algum Aqui Eu acho Que eu não Tenho Não tem Nenhum Aqui Ou Será que A gente Tem que Fazer Invocação Pra pegar Eles Ou Será que Tem alguma Outra Forma Deve Ter Alguma Outra Forma Provavelmente É fazendo Summon Lá E também Tem os Eventos Né Galera Não Podemos Esquecer Dos Eventos Quem Conou Aqui Main City Tem os Eventos Galera De Level Exchange Vários Eventos Aí Eita Pril Tem Digimon Aqui Eu vou Pegar O Angemon Eu Peguei O Angemon Tô Nem Aí Eu Quis Angemon E Peguei O Angemon Que Isso Pode Ser Na Loja Também Né Caramba Cadê Cadê a Loja Onde Shopping Às Vezes Tem No Shopping Aqui Ó Não Disse Aqui É O R Pesquisar De Comprar LR Cadê Os Personagens Shopping Quero Realmente Achar Será Tem Aqui Ó Será Que A gente Compra Um Desse Vem 50 É Isso Mesmo É Vem 50 Caramba Ó Ninja Será Que Tem É Quero Muito Achar Eles Ah Tá Esqueci De Avisar Tá Isso Aqui É Uma Versão Paga Tá Galera Uma Versão Paga Caso Vocês Queiram Ela Tá Aproveitem Que Os Primeiros Cinco Que Comprarem Ela Vão Estar Adquirindo Todos Os Códigos Tá Todos Os Códigos Depois Dos Cinco Aí Você Paga Separadamente Tá Bom Ah Mas Por que Você Tá Vendendo Então Galera O Vídeo Não Tá Monetizado O Canal Não Tá Monetizado Então A gente Precisa Ter Alguns Vídeos Pra Ter Algum Tipo De Retorno Beleza Caso Vocês Entendam Muito Obrigado Caso Vocês Não Entendam Paciência É É A Realidade Tá Tem Outros Milhares De Jogos Aí No Canal Que São Totalmente De Graça Só Você Dá Uma Olhadinha No Canal Beleza Tem Quatro Mil Vídeos Aí Então Só Aproveitarem Beleza E É Isso Até A Próxima Tchau